Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje do Congresso Aço Brasil aqui em Brasília. Ao falar a empresários e representantes do setor, disse que não vai interferir na iniciativa privada e que está tomando medidas para o crescimento econômico do país. O que eu posso falar aos senhores é não interferência nossa na iniciativa privada, é liberar, é confiar nos senhores, é acreditar no Brasil, é ver o nosso potencial. E mais cedo, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou com os jornalistas sobre as mudanças no COAF. O COAF nasceu lá atrás no Banco Central, depois é que ele saiu de lá. E o pessoal que vai integrar o Banco Central não tem indicação política. Todos eles têm que ser servidores de algum lugar, que seja do Exército, que seja da Caixa Econômica, da Polícia Militar, seja o que for. Indo para lá, esse servidor com esse vínculo vai ser profissionalizado lá. A partir de amanhã, todas as crianças de seis meses a menores de um ano devem ser vacinadas contra o sarampo. A medida do Ministério da Saúde é preventiva, já que essa faixa etária não está prevista no calendário vacinal da doença. A meta é imunizar quase um milhão e meio de crianças com a dose extra. Todas as crianças de seis meses a menores de um ano devem ser vacinadas em todo o país a partir desta quinta-feira. A medida é preventiva e deve alcançar cerca de um milhão e quatrocentas mil crianças. Esta é uma dose adicional chamada dose zero, pois essa faixa etária não está prevista no calendário vacinal. Essa dose extra não substitui, é a dose zero. Essa dose extra é uma adicional não prevista no calendário e que as mães devem procurar a unidade de saúde para a realização e proteção dos seus bebês para que elas possam crescer com saúde. O sarampo é uma doença contagiosa transmitida por um vírus. Nos últimos 90 dias, o Brasil registrou 1.680 casos confirmados em 11 estados. O maior número é em São Paulo, com 99% dos casos. A tríplice viral vacina que garante a imunização contra sarampo, cachumba e rubeula em crianças de um ano de idade está disponível em todos os mais de 36 mil postos de vacinação em todo o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, neste ano já foram enviados mais de 10 milhões de doses aos estados. Precisamos ter uma cobertura de 95% e homogênea em todo o Brasil para que a gente tenha uma proteção efetiva contra o sarampo. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho